O Huggies Thomas, daria para jogar com mais reservas desde o início? Pergunta a ele. Pedro vai ficar a vida toda chateado com as Olimpíadas? Eu acho que já não é nem mais isso, meu caro Thomas. Acho que ele está mal mesmo, a fase ruim. O gol não acontece, isso vai piorando à medida que os jogos se acumulam e ele não consegue aproveitar. Hoje foi titular, uma ausência do Gabigol, e não conseguiu marcar. Agora, em breve, apesar do jogo adiado, o jogo do Atlético-NN, a gente não sabe exatamente como essa BF vai lidar com isso, mas vai ter jogo para ele enquanto o Gabigol estiver na seleção. Isso acho que é muito claro, né? Vai acabar acontecendo.